Oi gente, muito bem, pra você que chegou agora aqui no canal Agromais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação do agronegócio. Você sabia que o uso de imagens de satélites e drones podem ser fundamentais para ajudar no manejo da fazenda? Pois é, quem nos conta é Daniel Pedroso, especialista agronômico da Netafim, vamos ver. Os tubos gotejadores são tubos de polietileno que tem emissores, que são os gotejadores, que aplicam a água na cultura. E o interessante deles é que eles aplicam a água gota a gota, como nós dizemos, né? É a água no pé da planta. Dessa maneira, a gente consegue proporcionar a quantidade exata de água que a planta precisa, nem mais, nem menos. Com essa alta eficiência, com esse baixo consumo de água, a gente consegue economizar esse recurso hídrico que é tão importante, hidratando a planta e fornecendo exatamente tudo aquilo que ela precisa. E não só em relação à água. Utilizando a tecnologia de gotejamento, você pode fornecer a água, nutrientes e até os defensivos que a planta necessita para completar o seu ciclo. Muito bem, Daniel. A gente costuma falar que a diferença do remédio e da droga é justamente a quantidade, né? A diferença do remédio e do veneno é a droga. E a gente pode inserir nesse contexto também, nessa quantidade que a gente está falando, com relação à água também, né? Porque nem muita água é bom, nem pouca água é bom também. Então, de repente, você ter esse sistema de gotejamento, você consegue inserir a quantidade exata de água necessária aí para poder fazer com que a produção seja perfeita e também não haja aí um desperdício desse nossa preciosidade, né? Que é a água hoje em dia, né? Hoje em dia não sempre, né, Daniel? Sem dúvida. Principalmente esse ano, né? Que nós estamos enfrentando uma crise hídrica, a água, ela é muito importante. E é uma correlação muito interessante que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, em uma semana, a gente não consegue ficar a semana inteira sem tomar água, aí chega no final de semana, tomar aí 10, 15 litros toda uma vez só. O nosso corpo, fisiologicamente, não consegue isso. Diferentemente, se você conseguir tomar 2 litros de água todos os dias. Então, essa está a grande diferença. O uso do gotejamento é você tomar os 2 litros de água todos os dias. Diferentemente de outros métodos que acabam aplicando muita água num curto período de tempo e com isso a cultura não pode, não consegue, na verdade, captar toda essa água. Essa que está dando a grande diferença, né? Com o gotejamento, a planta, ela sempre está hidratada. Com outros métodos, ela acaba passando por dois estresses, né? O estresse hídrico e o estresse de excesso de água. Então, essa que é a grande diferença na produtividade. Muito bem. Agora, dando uma olhadinha no site de vocês, tem uma frase que eu gostei bastante, que é, qualquer que seja seu cultivo, nós o ajudaremos a produzir mais. Fala um pouquinho dessa logística, dessa meta de vocês, desse objetivo. Exatamente. A proposta da Netafim é irrigar todos os tipos de cultivos possíveis, né? Desde pequenas áreas de hortaliças para agricultura familiar, pequenas áreas de meio hectare, de metros quadrados, até as grandes culturas, como grãos, cana-de-açúcar, as fibrosas. Então, essa é a proposta da Netafim. Apareça com a cultura que nós conseguimos irrigar. No começo da nossa entrevista, eu falei uma palavra aqui, que eu até fiquei brincando aqui na redação. Falei, gente, repete comigo. As pessoas não conseguiram repetir muito bem essa palavra. Ainda bem que, na hora que é ao vivo, eu consegui falar sem gaguejar, sem errar, que é aerofotogrametria, que é uma palavrinha difícil, né? Mas a gente deu uma explicada aqui que nada mais é que o uso de imagens, satélites e drones. E essa tecnologia vem a ajudar esse sistema de irrigação de vocês, né, Daniel? Conta para a gente dessa novidade. Exatamente. O manejo de irrigação, na verdade, ele começou em 2006, aproximadamente, tá? Quando os sensores de umidade, eles eram colocados no solo para poder avaliar o manejo e esses sensores eram ligados por rádios. Então, através de sinais de rádios, era mandar até uma antena receptora e essa antena receptora estava ligada a um computador que havia um programa onde você conseguia fazer o monitoramento da irrigação utilizando essa tecnologia. Isso porque, na época, não havia internet, né? Então, era a tecnologia atual que conseguia ser utilizada. Aí teve o avanço dessa tecnologia. Começou a entrar na era da internet. Então, os mesmos sensores de campo que eram utilizados, eles mandavam os sinais agora via internet. Então, através de um smartphone, num tablet ou pelo computador ligado na internet, você conseguia ter acesso a esses dados. Muito bem. Dois lados, lados opostos, opostos que se atraem e precisam se atrair para que o negócio dê certo. Esse match fundamental para a produção seja escoada é imprescindível. De um lado, o produtor rural. De outro, quem faz o transporte de carga. No meio, entre um polo e outro, a Truckpad, que junta as duas partes do negócio. No programa de hoje, eu converso com o Carlos Mira, que é CEO da Truckpad. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês no Tech Startups. Muito bem, Carlos. Primeiro, eu quero saber, então, um pouco das dores que existiam para a criação desse aplicativo, dessa solução de vocês. Porque a gente acredita que sempre quando tem uma solução, antes veio alguma coisa que incomodava. Conta para a gente. Pois é. Eu sou do setor de transportes. Eu fui criado dentro de uma transportadora e vivi muito de perto as dores, principalmente dos empreendedores das estradas, que são os caminhoneiros autônomos. Esses profissionais, né? Eles desperdiçavam muito tempo e energia procurando um próximo frete. Não raras oportunidades. Ficavam até 15 dias nas estradas, batendo lata entre uma transportadora ou outra, uma indústria, um comércio, um agricultor, procurando um próximo frete. E aí, com o advento do smartphone, então, eu tive a oportunidade de ser o primeiro criador de uma solução dessa, né? De um aplicativo de carga para caminhoneiro. E a gente resolve esse problema do caminhoneiro autônomo para localizar uma próxima carga e das empresas, né? E do produtor rural, por exemplo, que precisa localizar um caminhoneiro para transportar seus produtos. Então, nós criamos um chamado marketplace, conectando essas duas pontas e resolvendo o problema dos dois lados, Daniela. E tem resolvido o problema de muita gente, Carlos? Conta para a gente como é que tem sido o retorno de quem já usa essa tecnologia de vocês? Olha, é muito bacana. A gente vê todos os dias casos muito interessantes de motoristas que dizem, olha, antes do truckpad eu ficava 15 dias procurando uma próxima carga, desperdiçando óleo diesel, deixando de faturar com o meu caminhão. E agora, com a solução, né? Com o aplicativo truckpad instalado no celular, o motorista simplesmente procura para uma oferta de carga a mais próxima perto dele, né? Porque vale o registro, a gente se vale do GPS, do telefone celular do motorista para saber onde ele está e oferecer cargas para esse motorista perto de onde ele está. Então, a 20, 30 quilômetros o motorista já fica sabendo quais são as empresas, os agricultores que estão procurando por um caminhão como o dele, né? E do outro lado, quem procura também por um caminhoneiro, né? Para um transporte para os seus produtos, ou pode entrar na web, né? No site truckpad.com.br, ou também pode baixar um aplicativo, né? O truckpad para empresas, e aí também, né? Em função do GPS, a gente mostra quais são os motoristas que estão à disposição naquela região e que tem as características técnicas que se procura. Então, precisa-se de um caminhão, um toco, um truque, uma carreta, uma van, que seja, né? Todos esses filtros estão à disposição do nosso site para os contratantes de frete, Daniela. Muito bem, muito interessante, resolve realmente a vida de muita gente. Bom, por exemplo, eu sou uma produtora rural, eu estou com uma carga aqui que eu preciso que seja escoada de soja, né? Então, eu preciso de algum transporte, eu não tenho esse transporte. Como é que eu faço para poder participar desse aplicativo de vocês? Quais são os requisitos que vocês exigem também? Porque eu acredito que deve ter, né? Para entrar no cadastro de vocês, ter algumas exigências. Conta para a gente como é que funciona dos dois lados, tanto para quem produz, quanto para quem transporta. Muito bom, você sempre registrou aí, né? São dois lados, nós somos o chamado marketplace, né? Conectamos essas duas pontas. Então, a gente começa do lado do motorista, ele baixa o aplicativo no celular dele, faz um cadastro, registra ali a sua CNH, a placa do seu veículo, a gente faz uma curadoria, confere esses motoristas, nós chamamos as gerenciadoras de risco, vê se a ficha dele está tudo ok e ele então entra no nosso marketplace sendo oferecido para os contratantes de frete. Na outra ponta, então, o agricultor rural entra no nosso site, truckpad.com.br, também faz um pequeno cadastro, dizendo ali um pouco das características da sua empresa, de que tipo de caminhão que precisa. Então, para as empresas, né? Para os agricultores, a gente já mostra quais são os veículos que estão na região à disposição e para os caminhoneiros também. No smartphone deles, a gente já mostra quais são as empresas que estão procurando. Mas o registro é interessante, nós fazemos curadoria dos dois lados, né? A gente confere os motoristas e a gente também checa as empresas, né? Para oferecer cargas dessas empresas para os motoristas, Daniela. Ô, Carlos, e aquela pessoa que contratou o serviço de vocês, ela tem à disposição também a rastreabilidade, né? Que é um termo bastante usado aqui pela gente, as pessoas gostam muito também para poder saber onde é que a carga está, como é que está o movimento, como é que está a estrada, tem esse serviço também, a pessoa pode acompanhar também. É, esse serviço é essencial, né? Nós dizemos, nós sempre dizemos que o truckpad é uma plataforma onde o agricultor pode localizar, contratar, fazer gestão, inclusive o pagamento do caminhoneiro autônomo. E passa por essa funcionalidade que você falou da gestão, que é a rastreabilidade minimamente, né? Acompanha-se o transporte da mercadoria através do telefone celular, né? Do motorista. Então, uma empresa, um agricultor, por exemplo, localiza o caminhoneiro ali, confere se ele tem uma boa ficha na gerenciadora de risco, né? Pode contratar o caminhoneiro. Nós ajudamos esse agricultor, a empresa que usa o truckpad, a imprimir os documentos, não imprimir uma força de expressão, a emitir os documentos na Agência Nacional do Transporte Terrestre, pontualmente existe uma coisa chamada o CIOT, que é o Código de Identificação de Operação do Transporte. A nossa empresa é homologada na ANTT, né? Então, esse agricultor emite o documento a partir do truckpad e pode usar o truckpad PAY, né? Que é a nossa solução de pagamento, para pagar o caminhoneiro autônomo. E melhor, a empresa paga o caminhoneiro autônomo com a nossa solução, né? Ainda ganha um prazinho, né? Um prazo aí para poder reembolsar o truckpad dessa operação. O nosso sistema de pagamento, chamado truckpad PAY, acaba dando um fôlego extra para os agricultores que querem contratar caminhoneiro autônomo, precisam de uma plataforma para fazer essa gestão, o tracking, como você falou, e o pagamento com um prazinho, né? Desses fornecedores do transporte, Daniela. Muito bem, Carlos. Muito bacana essa solução, né, gente? Se você quiser usar aí, já baixa no seu celular aí, truckpad, vai no seu computador para poder escoar a sua carga, para conseguir usar seu transporte também, que está ali parado, não tem muita coisa para escoar. Aproveita aqui nossa dica. Bom, Carlos, fala para a gente, quando vocês montaram esse aplicativo, esse site, essa tecnologia, qual foi a principal dificuldade que vocês enfrentaram, né? Porque acredito que vocês tiveram que contactar alguns produtores rurais, contactar também quem faz transporte, para montar esse leque de opções que vocês têm hoje no site de vocês, inclusive com valores e já com a rota pré-definida, né? Que isso é muito interessante também. Qual foi o principal desafio, Carlos? Conta para a gente. Olha, Daniela, o truckpad é uma empresa já para uma startup antiga, nós surgimos em 2012, foi o primeiro aplicativo de cargas para caminhoneiros do mundo e naquela oportunidade onde eram raros os caminhoneiros que usavam smartphone, né? Não só para fazer negócio, mas não usavam o smartphone para praticamente nada, existia uma descrença muito grande, principalmente por parte das empresas, né? Dos agricultores dizendo, poxa, mas como assim eu vou contratar um caminhoneiro autônomo pelo smartphone? Nossa, que maluquice! Então, a gente, de fato, era um ambiente muito árido para se fazer negócio com smartphones, né? Então, existia dificuldade de comunicação, preço dos aparelhos, né? O próprio aculturamento dos profissionais das estradas, né? A gente enfrentou tudo isso. E aí, a tecnologia foi trabalhando a nosso favor, foi ficando cada vez mais barata, cada vez mais intuitiva esses aparelhos. Os caminhoneiros, de fato, adotaram essa ferramenta como uma das principais ferramentas de trabalho das estradas, né? E as empresas, né? Os agricultores do Trono começaram a acreditar, falaram, nossa, eu, de fato, consigo ver aqui no mapa onde tem caminhoneiros à minha disposição e eu posso contratar remotamente esse profissional para fazer o transporte para a minha empresa. Então, a Daniela, no primeiro momento era descrença, mas hoje todo mundo sabe, né? As estradas brasileiras são super conectadas, né? Temos internet em todos os cantos do Brasil e os caminhoneiros são muito rápidos nisso. Eles estão montados, né? Nos seus smartphones e fazendo negócios. Então, mas isso, essa dificuldade foi lá em 2012, 2013, quando eu comecei com a startup Truckpad. Hoje a gente já tem outros desafios, né? O desafio atual, por exemplo, é convencer a galera de que o Truckpad Pay, né? Uma carteira virtual, né? Faz com que motoristas possam receber o seu dinheiro no smartphone e possam pagar as despesas. Também usando o seu smartphone, né? O chamado QR Code, nos postos de conveniência, nos postos de diesel, para pagar as suas compras. E aí, como toda boa startup, a gente vem sempre enfrentando desafios com novidades, né? E coisas disruptivas, né? Coisas que vão criando novas formas de trabalhar, Daniela. E a gente adora falar em novidade, Carlos. Se você tiver já como adiantar para a gente quais são as principais novidades do aplicativo, o que vocês já colocaram aí para agregar valor nessa tecnologia de vocês, pode ficar à vontade para contar para a gente. Não, bacana. Eu acho que o grande tema aí passa por segurança, né? A questão do gerenciamento de risco. A gente tem uma parceria muito legal com uma gerenciadora de risco que confere o motorista para ver se ele está ok, se ele não tem nenhum problema aí passado, né? Dar aí um cheque no motorista, isso é legal. Depois essa parte de tracking, como você registrou, também é muito bacana. Sempre bacana o agricultor informar o destinatário da carga, onde está aquela mercadoria em tempo real, para poder o destinatário da carga já fazer a programação para receber a mercadoria no seu estoque, né? Esse sistema de meio de pagamento também é muito bacana, porque você sabe que existe ainda nas estradas brasileiras, infelizmente, uma moeda ilegal paralela que circula, chamada carta-frete. E muitas empresas ainda pagam caminhoneiros com pedaços de papel, né? Diz o seguinte, olha, vai lá, troca no posto esse meu valizinho aqui e tal, e acaba pagando o motorista, né? Com, de novo, uma moeda ilegal paralela. E aí o Truck Pad Pay, que é uma ferramenta homologada pela Agência Nacional do Transporte Terrestre, formaliza essa operação, né? Que faz com que as empresas não fiquem aí com uma liability, não fiquem com um passivo, né? No relacionamento comercial com o caminhoneiro. Então essa é a grande novidade. Aliás, a gente está trazendo uma que a gente está lançando agora, que é os agricultores podem pagar os caminhoneiros através do Truck Pad Pay, né? Então a gente ajuda a emitir os documentos na INPT, o agricultor paga o caminhoneiro através dessa nossa carteira digital do Truck Pad Pay, o motorista baixou o aplicativo ali na hora, ele já sabe o saldo, ele viu que recebeu o valor pré-de tudo certinho. E aí a gente dá um prazinho para essa empresa poder reembolsar o Truck Pad, né? A gente chama de pós-pago, né? Então o caminhoneiro, a gente sabe que ele não vai usar todo o valor do frete zero a minuto de jogo, então ele tem que fazer um abastecimento, ele eventualmente vai usar na manutenção do caminhão e algumas despesas pessoais e a gente também recebe esse frete, né? Do embarcador, do contratante do transporte com algum prazo. E isso é importante, porque dá fôlego para uma série de agricultores, né? Então isso é bem bacana. E essa é uma novidade que a gente está trazendo em primeira mão aqui para os amigos do Tech Startup, Daniela. Tá vendo, gente? A gente também vive de novidades aqui no nosso programa, aliás, sempre. Carlos, fala para a gente uma questão. No site, vocês têm uma lista aí de cidades, de conexões e até com valores que eu consegui dar uma olhadinha aqui antes da gente conversar. Essas ofertas aí já são fechadas, né? Por exemplo, tem uma cidade fixa ali que vai de, por exemplo, Araraquara até São Carlos, ali no interior de São Paulo, né? Agora, existe, por exemplo, e essas ofertas, elas já são fechadas ou não? Por exemplo, hoje eu preciso escoar meu grão de São Paulo até São José do Rio Preto, por exemplo. Eu consigo digitar as duas cidades lá ou elas já são pré-estabelecidas, inclusive, com valores que já estão lá? Não, vamos lá. Você deve ter visto no site as ofertas que algumas empresas já postaram e estão aguardando o caminhoneiro se interessarem. Então, aquela é uma lista de cargas que algumas empresas já postaram. Então, o caminhoneiro entra também no nosso site ou no aplicativo e ele vê lá quais são as ofertas de frete. Você sabe que o frete hoje é tabelado pela NTT. Existe uma lei chamada Lei do Frete Mínimo, onde a empresa é obrigada, por lei, a ofertar o valor determinado pela NTT para o caminhoneiro. Mas o nosso site, então, um amigo agricultor que quer saber quanto poderia pagar, por exemplo, para um truque, levar de Rondonópolis até Santos, ele pode entrar no site. Existe lá uma funcionalidade que ele calcula o valor do frete. Ele descobre, então, pelo nosso site qual é o valor do frete ideal para pagar para os motoristas. E aí ele posta uma oferta de carga. E, na sequência, então, ele começa a receber levantadas de mão, que a gente brinca, motoristas se interessando por aquela carga. E aí esse profissional de logística da empresa, do agricultor, ele começa, então, a fazer a gestão daqueles motoristas interessados em transportar a sua carga. E aí depois avança na contratação, na emissão do documento e do pagamento, Daniela. Mas, muito bem lembrado por você, os fretes que estão ali ofertados, muito possivelmente já são fretes que algumas empresas já apostaram, aguardando caminhoneiros, então, fazerem o transporte, Daniela. Muito bem, Carlos. E você consegue ter mais ou menos a ideia de quantos caminhoneiros já estão cadastrados na plataforma? Quem são os clientes? Tem como fazer um parâmetro também? Quais são os principais estados que utilizam a tecnologia de vocês? Quais são as rotas? Você tem como falar isso para a gente? Sim. Olha, o Turkped nasceu em 2012, como eu registrei. Eu registrei o Turkped no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual em julho de 2012, por isso que eu disse, eu digo que é o primeiro aplicativo de cargas do Brasil e o primeiro do mundo, até porque eu tenho registro no INPI, isso é bem legal. E, a partir dali, a gente foi crescendo. Com o advento do barateamento, da funcionalidade dos smartphones, os caminhoneiros começaram a adotar essa tecnologia, como eu registrei. Nós já passamos de um milhão e meio de downloads do nosso aplicativo, quer dizer, um milhão e meio de vezes o nosso aplicativo foi baixado em smartphones. Nós temos um cadastro de 550 mil motoristas, que já baixaram o aplicativo e já preencheram a sua ficha através do nosso sistema. E cerca de 150 mil motoristas abrem o aplicativo praticamente todo mês, procurando frete. Então, essa é a nossa quantidade de exército de caminhoneiros à disposição dos agricultores. E, do outro lado, a gente tem 12 mil empresas de todo tipo, comerciante, atacadista, agricultor, indústria e transportadoras, que usam a nossa plataforma para localizar e contratar caminhoneiros. Então, esses são os números do Truckpad. A gente já é, de longe, a maior plataforma, o chamado Marketplace de cargas da América Latina. Nós temos um grupo muito bacana por trás disso. O Truckpad nasceu praticamente no Vale do Silício, dentro de uma aceleradora de startups chamada Plug & Play Tech Center, a mais ativa aceleradora de startups do mundo. A Mercedes-Benz é a nossa sócia. A provedora de mapas e roteirização, Matt Link, é a nossa sócia. O apontador, nosso sócio. Nós temos grandes corporações internacionais, como a Móveli, que é dona do iFood, também é a nossa sócia. E uma empresa chinesa chamada Full Truck Alliance, que, há duas semanas atrás, foi para o IPO na Bolsa de Nova Iorque, valendo 20 bilhões de dólares, também é a nossa sócia. Então, nós temos várias grandes corporações, várias boas cabeças ajudando a desenvolver esse negócio, Daniela. Então, não à toa, isso é quase naturalmente, nós temos métricas bastante interessantes no mundo do transporte e de logística, Daniela. Muito legal! Muita gente já aí conectada com o Truckpad. Muito bem, Carlos. Muito bacana mesmo. Agora, as pessoas que, então, quiserem entrar em contato, gente, a gente já está aqui quase no finzinho da nossa entrevista, eu quero fazer uma última perguntinha aqui para o Carlos, que é o seguinte, a gente percebe no nosso programa aqui que a gente conversa com bastante gente, Carlos, que a pandemia, claro, a gente está vivendo esse momento terrível, né, na nossa sociedade, no mundo inteiro, mas a pandemia trouxe também essa questão das pessoas acessarem mais as tecnologias, estarem mais conectadas ao celular, já que não podemos fazer mais, assim, com bastante restrição o nosso trabalho presencial, então, muita gente migrou para a internet, né? Você sentiu esse movimento também com a Truckpad, Carlos, com vocês também, das pessoas terem migrado para a tecnologia? Bom, primeiro, o Truckpad, ele corroborou com que os profissionais de logística continuassem trabalhando, mesmo com isolamento social. Aliás, muitas transportadoras, muitos agricultores, partiram para fazer negócios no mundo virtual, né, e se utilizaram do Truckpad para poder localizar um caminhoneiro sem contato físico, porque, Daniela, antes do Truckpad, muitas empresas enviavam os seus executivos para os postos de gasolina, né, para os terminais de carga, para laçarem praticamente a unha caminhoneiros para transportarem as suas cargas, né? Então, com o advento do coronavírus, todo mundo disse, escuta, eu preciso de alguma coisa, né, uma plataforma para fazer essa localização e contratação de caminhoneiros sem precisar ir fisicamente nesses pontos. E aí o Truckpad estava já à disposição. Foi praticamente uma digitalização forçada pela pandemia, né, que muitas empresas passaram. E, por conta disso, muito possivelmente, o Truckpad cresceu 6.450% no ano passado. Nós chegamos a oferecer 12 bilhões de reais em frente na nossa plataforma durante todo o ano de 2020. Foi um crescimento bastante grande, porque, de novo, os caminhoneiros não pararam de trabalhar, como todo mundo sabe, né, um dos fatores estratégicos aí da economia nacional, o caminhoneiro, de fato, não podia parar, então toda manobra foi feita para que esses profissionais continuassem abastecendo os nossos lares e tal. E aí o Truckpad entrou com essa ferramenta, para os executivos de logística poderem localizar e contratar um caminhoneiro sem necessariamente ter contato físico. E aí a ferramenta de tecnologia empoderou todo mundo, né, fez com que o caminhoneiro continuasse fazendo negócio, né, localizando cargas exclusivamente pelos seus smartphones e que empresas também utilizassem a tecnologia, né, para localizar esses executivos sem a necessidade de mandar um profissional até um posto de gasolina, até um terminal de carga, para laçar o caminhoneiro, né, no braço. Então foi muito bacana, nós tivemos um crescimento bem legal e a gente está surfando nessa onda, sim, Daniela. Muito bem, Carlos, olha, falei aqui com o Carlos Mira, que é CEO da Truckpad, um serviço muito bacana aí. Quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Parabéns por esse sucesso enorme aí de vocês com a empresa. Espero ainda mais crescimento para vocês aí, para poder ajudar cada vez mais o nosso produtor rural a escoar seus grãos. Até a próxima oportunidade, Carlos. Obrigada. Muito obrigado, Daniela. Um abraço a todos da Tech Startups. É isso, gente. Nosso programa fica por aqui. Para você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua companhia e audiência aqui no canal Agromais. E você também pode assistir nossa programação pelo seu celular. Aqui é tudo tecnológico, gente. É só baixar o app Agromais. Acompanhe a gente onde você estiver. E eu fui! Tchau!